Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, começa agora o programa Sabino, Cachado Branco e Reis, Cachado Branco Nessa segunda-feira, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, agradecer a você que me der essa audiência todos os dias aqui na Band Amazonas A você do interior do estado do Amazonas, Manacapuru que está pegando nosso programa ao vivo também aí, um abraço para Manacapuru Caravari, Careiro, Iranduba, Quari, enfim, são mais de 25 municípios nesse momento estão ligados no nosso programa, Parintins E que vocês possam participar através do nosso WhatsApp, você pode ligar através também do telefone que vai aparecer no seu vídeo Você também pode entrar nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo nosso Facebook E deixar a sua mensagem, também nos ajudar fazendo as denúncias, mostrando que você está contra o crime organizado Que você também quer combater, seja um soldado desse exército que o nosso estado formou E nós estamos ganhando essa guerra e eles sabem, há muito, há sete meses que os traficantes e os chefes de facção criminosa Sabem que perderam a guerra Vocês sabem muito bem, né? Quero deixar bem claro, ó, essa semana Vocês vão perder Mais um carregamento de droga de vocês Mas o que eu estou falando, hoje é segunda-feira Ou então só se vocês não trouxerem Mas vocês vão perder Eu vou mostrar daqui a pouco Falar um pouco da facção criminosa do PCC O que foi descoberto do PCC Pra você ter uma ideia Aonde é que o PCC está atuando e com quem O PCC hoje está atuando com o Hezbollah Em um país que vocês sabem que vivem É, essa Esses terroristas vivem fazendo atentado no mundo inteiro E o PCC se uniu a eles Manda droga É, outros tipos de contabando Nós vamos contar um pouquinho a história Do que está acontecendo e foi descoberto Do PCC com o Hezbollah Nós vamos, daqui a pouco, mostrar pra vocês Mas enquanto isso, você pode participar do nosso programa E mostrar Que você está contra o crime organizado Muita gente chega e fala E aí você vai continuar Eu acho que é vocês que mandam o recado, né? Se eu vou continuar Eu quero dizer pra vocês Que comigo não tem essa palavra no meu dicionário Eu vou continuar Vai parar Isso não existe No meu dicionário é avançar É ganhar terreno No terreno de vocês E vocês sabem Que vocês estão acuados Vocês sabem Que vocês Não estão mais Podendo fazer nada Vocês sabem que vocês Não tem condições De brigar contra o povo Contra o Estado E contra as leis Não tem Vocês não podem Contra mais de 3 milhões de habitantes Que tem no meu Estado Eles marcaram Hoje é segunda-feira Vocês marcaram a minha morte Pra sábado E cadê? Estava esperando Vem com papo agora Soltaram Saiu aí um blog Um portal Dizendo que vazou Quando A FDN Fala Que sábado Seria o meu último dia Vazou Eu nem sabia Saiu no portal Mas tá vendo como vocês Não tem palavra Tá vendo como vocês São covarde Vocês fazem isso Achando que eu vou Recuar Vocês Acham que com essas ameaças Eu não ameaço Vocês não Eu vou é pra cima De vocês Eu não ameaço não Eu tenho falado aqui E tenho postado na televisão O que nós temos feito Agora todo mundo É o pai dessa criança Durante o tempo todinho Que eu tô na televisão Como parlamentar Como homem público Eu nunca vi um combate Tão forte Como o crime Contra o crime organizado Como foi agora Agora todo mundo Tava investigando O crime organizado Por que não fizeram antes Teve uma senhora Algum senhor Que fez Fez uma pergunta Muito certa Vocês vão deixar o Sabino Sozinho nessa briga Só que eu preciso Quero dizer que eu preciso Do povo Em primeiro lugar De Deus e do povo Eu preciso Eles sabem De tudo O que está acontecendo E eu só tô comunicando Pra que depois Não tenha desculpa Mas não tomaram providência Ciúme De por que eu tô Levantei essa bandeira Contra o crime organizado Que tem alguém Que era pra fazer E não fez O que não está fazendo A partir de agosto Aqui vocês vão ver A cobra fumaçar A partir de agosto As facções criminosas Vão ver A onça beber água Quando eu tenho falado Quando eu tenho falado aqui Vocês vão ver Que o cinto Que dá no Francisco Ele dá no Chico O risco que corre o pau Corre o machado E a partir de agosto Que vai correr todo esse risco Se preparem Isso é a minha vida Isso é a minha vida hoje Eu vivo em função disso Coloca por favor Leandro Noir Bom dia Sabino Diante da repercussão Das notícias E rixa De que o deputado Sabino Castelo Branco E a facção criminosa Família do Norte A FDN E também surge Um novo Um novo boato E promessas E segundo informações O chefe da FDN Deu o comando Para a execução Do Sabino Neste sábado Dia 22 A gravação vazou Do presídio E mostra O ódio Deferido Ao deputado E apresentador Que ontem Dia 21 Durante o programa De TV Em que ele É âncora Mostrou armas Escopetas E chamou De viado O chefe Da facção Mais violenta Do Amazonas Leandro Isso é só Para deixar claro Que isso é o texto Do portal Não é? É o texto do portal Leandro está lendo O texto do portal O texto do portal Sabino Tá Pode falar Segundo informações De mensagens Da FDN Divulgada Pelos próprios Nas redes sociais Hoje dia 22 Que foi sábado Afirmam Que não tem A menor ligação Com a ameaça Do funk Divulgada Na web E sim Eles Atribuem Esse funk A criação A criação A criação A criação ridícula É imaginária Do próprio deputado Para se promover E fazer acreditar O trecho do áudio FDN Não avisa E nem manda recado FDN FDN determina Quintino Quintino Cunha O suspeito O suspeito de ser o proprietário Os próprios equipamentos Encontraram Enterrado No quintal 31 barras De maconha 335,60 gramas De crack 20,4 gramas De cocaína Pó branco Para desdobrar A cocaína 17.891 E além de 3 carregadores De pistola Calibe PT-40 Dois carregadores De arma longa E um coldre A noite foi bastante Exitosa Para a segurança Pública Que obteve Grandes apreensões De drogas Na área Do 18º Batalhão Da polícia militar Isso foi em Fortaleza Sabino Tivemos também Eles estão se matando Tivemos 2 corpos 2 pessoas mortas Achadas No ramal do Brasileirinho Até o momento Sem identificação É contigo Sabino Então tá aí Deixa eu falar uma coisa Para vocês Coloca aí no ponto O funk O funk que fizeram E mandaram Que fizeram Para mostrar O que o Catra Fez aqui em Manaus E Fizeram um funk Para mim Mostrando Que o Catra É FDN Está falido E eu não menti Nenhum momento Eu assumi Que o funk Realmente Fui eu Uma pessoa Fez a letra O outro gravou Me ligou E eu disse É esse aí Eu sou assim Eu mandei fazer E assumo Agora vocês Eu não chamei desse nome Que eu não quero ofender ninguém não Agora que vocês São mulherzinhas São covardes Eu digo aqui Na cara de vocês Não é preciso vocês Dizerem que eu falei aqui não Eu falo todos os dias Vocês sabem disso Vocês são tão covardes Que falam as coisas Depois volta atrás Que vocês Não foi a gente Que mandou esse Esse comunicado Quem botou na web Quem foi Quem foi Eu tenho a foto De quem fez o funk Vocês são covardes Por isso que eu digo Que vocês são medrosos Vocês só fazem Eu vou mostrar pra vocês A partir de agosto Quem são vocês Quem são vocês Vocês tiveram sorte Sábado Tiveram sorte Sábado Vocês armaram Mas deu a maior sorte Porque se vocês Chegam a entrar Aonde vocês tentaram entrar Vocês iam Eu já mostrei Tudo que eu tenho Quem está andando Comigo Quem está fazendo A escolta Tudo Está tudo dentro da lei Não tem nada Fora da lei Se vocês Passam Da onde vocês Tentaram entrar Vocês iam levar De fuzil Na cara de vocês Tiveram sorte Porque arrancaram Foram embora Covarde Eu não fico ameaçando Ninguém aqui não Eu faço Perderam 8 toneladas De cocaína E maconha Mulherzinha FDN PCC E comando vermelho Eu estou falando Aqui agora Nesse momento Não tem negócio Para dizer Que eu Assumo o funk Que vocês fizeram E não estão com medo Agora Que nós vamos descobrir Quem foi que fez Já está sendo investigado Assuma Agora coloca o funk Que eu coloquei Para eles E estão fazendo Um outro Para vocês Porque não é mais 5 toneladas É 8 Não é mais 25 milhões Que vocês perderam São 50 milhões Vou mostrar A cara de vocês Todos os dias Aqui Todos os dias Não tem negócio Não Ó O cinto Que dá no Chico Dá no Francisco E o pau Que corre o risco Corre o machado Tá bom Então Não tem trégua Entre eu e vocês Eu estou preparado Para essa guerra Eu fui treinado Para essa guerra Eu estou Preparadíssimo Tá bom Estou preparado Para essa guerra Com vocês Pode vir Se tem um homem Preparado Eu estou preparado Para essa guerra Falando de mulherzinha Facçãozinha Que fica falando As coisas E depois fica querendo Dar marcha ré Dar marcha ré não Eu assumo Que esse daí É o verdadeiro Esse é Meu funk Que eu fiz Em resposta É o Mr. Catra E pra vocês Agora assumo O de vocês Bande mulherzinha Coloca o funk Aê Sabino Eu não tô mentindo Ganhamos essa guerra FDN Tá falindo Tem Rocan Denar Que milita DRCO Hein Quem manda é a lei FDN Não é ninguém Vocês Tem armas Nós Temos O Povão Temos Outra arma É a Televisão Se liga Mr. Catra Tu tá É atrasado O Gelson E o Zé Já tão preso E condenado Aí FDN Não adianta Ameaçar Sabino Tem o povo Ele não Vai recuar Nem Fernandinho E Nem Marcola O povo Denuncia O povo Colabora Já fui pego Suas drogas Fui pego Suas armas Em menos de Cinco meses Já foi Cinco toneladas Prendemos Várias armas Prendemos Seus chefões Vocês levaram Um tombo De Vinte e Cinco Milhões Vocês perderam A guerra Vocês são Vacilão Aqui no nosso Estado Sabino É xerifão Aqui no nosso Estado Sabino É xerifão É pra Realizar Não vou me Arrepender Sabino Vai em frente Deus está Com você Tá com você Tá com você Tá com você Tá com você Esse daí é meu Viu Esse eu assumo Esse funk aí Agora vai sair um outro Tá quentinho no forno Dando todos os dados E o nome de todos os líderes das facções Aí entrou uma pessoa Só Sai dessa vida Sai dessa vida Se tu não quiser ir pra cadeia Se tu não quiser ir pra outro lugar Vocês sabem que A O destino De quem tá no mundo do crime Foi a cadeia Ou o cemitério Vocês escolhem um do endereço A polícia tá aí Se pôr um confronto Vocês Não podem levar melhor Quem tem que levar melhor É a polícia Você A matéria Ficou pronta aí Dos dados do PCC Vou mostrar daqui a pouco O PCC Como tá Como é que está o PCC no Brasil Por que eu falo Brasil Porque não adianta a gente acabar Tentar terminar Tentar controlar O crime é organizado Só aqui no Amazonas Nós temos que fazer Nosso país E o PCC aqui Ele ainda é Uma célula pequena Mas lá fora São Paulo Principalmente Onde é o berço do PCC Eles dominam O PCC tem um organograma Que dificilmente Então a empresa Uma multinacional tem Só que nós vamos Desorganizar esse negócio deles Eles estão em Todo tipo de crime Todos Assim que tiver telefone Já que estão colocando aí Vocês Me avisam Para mim dá espaço Para as pessoas falarem Vou mostrar para vocês agora Como é que o PCC Tá atuando no Brasil E tenta entrar aqui No Amazonas Por que? Ele tem o maior interesse De entrar aqui no Amazonas A briga É pela rota O Rio Solimões Que é onde vem Passa toda a cocaína É pelo Rio Solimões Da Colômbia Do Peru Da triplice fronteira Que é Brasil Colômbia e Peru Então eles fazem questão É o Rio Solimões Só que não vai entrar não Nós vamos expulsar esses Que já estão Me dá o telefone Alô Caiu? Coloca por favor aí O estado do PCC Onde eles estão atuando hoje Por favor O primeiro comando da capital O temido PCC Ampliou os negócios Para além das prisões paulistas Já que tem notícia Há pelo menos 10 anos Que a facção criminosa Cooptou integrantes Das forças militares do Paraguai Uma reportagem do Correio Publicada há um mês Também já contou O que não se sabia até agora Era que os bandidos brasileiros Trabalham numa espécie De parceria comercial com o Hezbollah A organização paramilitar libanesa Concede em Beirute A mais de 10 mil quilômetros do Brasil A partir de relatórios inéditos Entrevistas com integrantes De forças de segurança Nacionais e estrangeiras A relação entre os dois grupos É estabelecida Para além de simples Suposições Expandindo o tráfico De drogas E também de armas O contrabando de produtos eletrônicos Cigarros, roupas e combustível E a sonegação de impostos Os criminosos Se aproveitam Da imensa faixa de fronteira Do Brasil Com 10 países da América do Sul Para entrar com produtos ilegais O PCC Já é um grupo criminoso internacional Ele tem escritório No Paraguai Para o transporte de drogas e armas E na Bolívia Onde os entorpecentes São comprados Tem algumas facções No país Como Peru E Colômbia Na Bolívia Um quilo de cocaína Custa cerca de 10 mil Já no Brasil A mesma quantidade Chega a valer Mais de 20 mil Sendo que muitas vezes É misturada com outros produtos Para vender mais E pode resultar no lucro De 180 mil Os representantes do Resbola Compram a droga Pelo preço vendido Em território brasileiro E que propicia O ambiente financeiramente Favorável Para a expansão do PCC O ponto mais crítico Na região de Mato Grosso do Sul Que faz fronteira com o Paraguai O país vizinho É usado como Rota de escoamento Da droga E de produtos ilegais Que vão parar Nas grandes cidades brasileiras Uma vez que aqui Dentro A droga enviada Para os comerciantes No ano passado O narcotraficante Jorge Rafael Tomazini 56 anos Ele foi assassinado A tiros de metralhadora Equipamento Usado em guerras Conhecido como O rei do tráfico Ele tinha E posto Uma Um pedágio Para o transporte De drogas Entre os dois países E de acordo Com a polícia civil Do Mato Grosso do Sul Entre 30 e 40 Veículos Do PCC Foram usados Nos ataques que Matou o Rafael Na hora do crime Na hora do crime Ele estava acompanhado Por 30 seguranças E usava Uma caminhonete Blindada Os prejuízos Com a ponta Que somente O contrabando De cigarros Provoca Um impacto Negativo De 8,8 bilhões Na economia brasileira Em 2016 O levantamento Da instituição Mostrou Que a pirataria E a sonegação De impostos Resultantes Da entrada De produtos ilegais Geraram Um prejuízo De 130 bilhões No setor público E privado Daí vocês viram aí O tudo Ó Quando eu falo aqui Em crime organizado Nas organizações Criminosas No crime organizado Nas facções As pessoas Levam como se fosse Estivesse mexendo Com um criminoso Aqui de De Manaus De Boqueira Eu estou longe disso Passou a minha época Vocês viram aí O Leirão Dando os dados Do IPCC Eles Deram prejuízo Para esse país Em torno Só de impostos De 130 bilhões De reais Deixaram de entrar Mais para as empresas Porque eles fazem O contrabando Do Paraguai Mais de 8 Bilhões De reais Nós estamos falando Em dinheiro Vocês acham Que eles vão aceitar E estão contentes Com isso Aqui em Manaus 50 milhões De reais Perderam em 8 toneladas Fora Todo o armamento Os líderes Presos É A droga A droga que não consegue Entrar Agora estão enterrando Vem cá Vocês são gato Gato é que faz E enterra Vocês viraram gato Agora né Vocês não valem O que o gato enterra Agora vocês estão enterrando né A droga A droga A droga Antigamente era Solta Mostrava Agora não faz mais isso Tem telefone Me dá o telefone Alô Oi Oi irmão De 13 anos 15 anos Adolescente Tudo por esse Cafagesta Porque Os que nós elegem Para lutar Pela sociedade Como você Está Preocupado É como se reeleger De novo Está entendendo A situação dos casos Tão grandes Com cada cidadão Pai de família Que está Jogado Nós não vamos nem sair Com a gíria Dentro da nossa casa Desarmada E eles todos armados E só uma atenção Por lutar Obrigado Ele está no ar ainda Caiu a ligação dele Amigo Eu quero agradecer A sua Sua ligação E Obrigado Pela força Eu tenho feito A minha parte Tem uma história Que diz assim Teve um grande incêndio Um grande incêndio E um beija-flor Ia lá E ele jogava Uma gotinha E os outros disseram Pai tu está louco Onde é que vai apagar Esse incêndio Com uma gota De água Que tu está jogando aí Ele falou Eu estou fazendo A minha parte A minha parte Eu estou fazendo Que é o que eu posso fazer Eu estou fazendo Além do que eu posso Eu estou fazendo Eu sou um homem Hoje No estado do Amazonas E uma parte do Brasil Uma cabeça Que está valendo ouro Por eles Por bandido Não pela sociedade Nem pelas pessoas de bem São poucos que não gostam Mas muitos gostam de mim E do meu trabalho Esses que não gostam É porque fazem parte disso Fazem parte Dessa quadrilha Desses traficantes Dessas As facções Que estão tentando Acabar e exterminar Sábado Eu acho que foi sábado Ou foi sexta-feira Que mataram jovens De 19 anos Eu acho que foi sexta Aqui no posto do Coroado Eles pararam Para abastecer Por volta de Uma hora Da manhã Ele parou o carro Ele com mais três amigos E pararam o carro Do lado E não contaram conversa Largaram o bala E mataram um rapaz De 19 anos de idade Um único filho Eu pergunto a você Como é que nós podemos aceitar Um bando de bandido Traficante De facção criminosa Fazer isso E vai ficar por isso Que a população Possa ajudar É um pai de família Que está desesperado Uma família Classe média Alta Eles não estão fazendo Mais só Com pessoas humildes Não Eles tentaram dominar Foi o nosso estado A nossa cidade Toda Só que se deram mal Se deram mal Mulherzinha Se deram mal Facção Bandida Estou com a vida Em risco Sim Não volto atrás Não recuo Vocês perderam a guerra E vão continuar Eu vou mostrar O povo do estado Amazonas E pro Brasil Quando a gente quer A gente faz Eu não estou só Porque o povo Está comigo Abaixo de Deus Mas eu não vou esperar Por ninguém Para se juntar A mim Para a gente enfrentar Porque a maioria Corre A maioria A maioria Só sabe dizer Para mim Tu está é louco Tu está doido Como é que tu tem coragem Esse tipo de conselho Eu não quero não Meu irmão Olha Esse é o rapaz Universitário Dezenove anos Fazia uma faculdade Tinha um sonho De se formar É o único filho Né Único filho Parou no posto Aqui no Coroado Por volta de uma hora Da madrugada E quando for abastecer Ele não sabe Estava num momento Na hora errada No lugar errado Quando chegaram no carro Não roubaram nada Já meteram bala E ele nem sabia Depois ele falou Me contaram O que ele disse Me balearam E os amigos dele disseram Não estou louco Eu estou baleado Levaram ele Para o hospital E chegou lá Ele entrou andando E ele chegou Lá com vida E morreu Como é que nós Podemos aceitar isso Situação Não é De só quem passa Só quem está vivendo isso É que não aceita De jeito nenhum Não podemos aceitar Me dá o telefone Lá do Coroado Alô 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 Sabina Oi irmão Parabenizar pelo seu trabalho Meu amigo Obrigado Obrigado Você mora no Coroado Desejo com você Se a próxima eleição Que tiver O meu voto É pra você Com certeza Obrigado É o único debate De frente Com esse povo Obrigado Um abraço Um abraço Coroado Eu botei aí Coroado Tinha um tal De traficante aí E o pior A vergonha Uma delegacia E ele comandava tudo Por trás Duas ruas Atrás da delegacia E a delegacia Não tomava providências Isso há dois anos atrás E ele foi tirar Uma identidade Na delegacia Do Santo Antônio E foi preso Mas eu pegava o helicóptero Todos os dias Ficava em cima Na casa dele E pedia pro pessoal Acenar com um pano branco Uma roupa branca Pra dizer Que estavam do meu lado Ele largou Graças a Deus A vida do tráfico E hoje Me disseram Graças a Deus Que ele aceitou Jesus E é um pastor Mas se deixasse Eu vou tomar conta do coroado Me recordo que o coroado Em toda rua que a gente entrava Era uma boca de fumo Não existe isso Não existe Não pode Não podemos aceitar Coloca no ar Alô 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 Caiu Eu não quero Por favor É Eu acho que Nada Justifica A sua vida A sua liberdade A liberdade Da sua família Você ter uma vida Tranquila O que Deus me deu É pra mim ter uma vida Tranquila Não querer Mais não Nada em troca Nada Não pense isso Há 15 anos Eu sou um homem público Não tem troca Eu estou fazendo isso Porque Tomei uma decisão E Deus colocou No meu coração O inferno Não pode prevalecer Contra Deus Eu nunca vi A escuridão Se dar bem Diante da luz Treva é treva Luz é luz Então escuridão Então escuridão Nós temos que Acender ela Onde tiver uma escuridão Nós vamos chegar Com a luz Você não pode Viver mais nessa vida Que estava vivendo Na nossa cidade Não Não pode Me dá o telefone Alô Oi Oi meu irmão Sabino Diga amigo Oi Sabino Estou te ouvindo Alô Sabino Estou ouvindo Pode falar Sabino Parabéns Meu irmão Você está dando Está fazendo muito bem Não vai atrás Desses caras Que ficaram Para nós Esses governos Fuleiros Que ainda Encheram os poucos A nossa culto E não fizeram nada Agora querem voltar A se pagar A fazer de novo Ao governo Sabe Com parabéns Você está de parabéns Deus te proteja Para tanto tempo Obrigado A minha proteção A maior proteção Vem de Deus Se não fosse de Deus Eu não estava mais em pé E já tinham me deitado Mas Como eu tenho Deus Que está na minha frente Vocês não são nada Vocês são bandivermes Diante de Deus Nunca Que Deus tem um plano Na minha vida Vocês não vão Para o salpano de Deus Se eu fui escolhido Para essa batalha Eu estou pronto Treinado E aprovado Por Deus Para enfrentar o inferno E enfrentar vocês Entrei no inferno E sacudi o inferno Falei Desafiei Entrei Sacudi E vou continuar no inferno Sacudi no inferno Satanás Não vai vencer essa guerra Não vai Que são vocês Que são do capeta Quer aceitar A Jesus Quer vir Para o lado da luz Vem Não quer Então fica no inferno E nós não vamos Arredar o pé Não adianta Não tem capeta nenhum Que vai fazer eu recuar Não existe isso Me dá o telefone Alô Oi 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 Sabino Oi amigo Aqui é o Mike Aqui fica o próximo lugar do Castanho Aqui do Jornal AK Diga meu irmão Que Deus te ilumine Te abençoe grandiosamente Cada dia mais Obrigado viu Eu quero te dizer Eu quero te dizer que mil cairão ao teu lado Dez mil ao teu direito Mas tu não serás atingido Porque tu está no caminho de Deus Deus te abençoará Cada dia mais Meu irmão Amém Obrigado viu Obrigado Eu tenho um exército Que ora por mim Capetada Eu tenho um exército Que está comigo O exército de vocês é muito pequenininho Deixa eu falar uma coisa para vocês Que não conhecem a palavra de Deus Davi Foi para a guerra Precisou de 360 homens Para vencer A guerra contra os filhos de Deus Enfim Todas as guerras que Davi ia Jesus veio aqui E precisou só de 12 Para vencer tudo O mundo inteiro E eu tenho um exército Nas mãos que é o povo do bem Que é o povo que não aceita o inferno Querer mandar O inferno prevalecer aqui Vocês fazem parte De uma legião de demônio Que se chama FDN PCC Comando Vermelho Onde não sei de que Tudo isso Vai ser exterminado Já começou A era de vocês acabou A era FDN acabou A era PCC Está terminando A era Comando Vermelho Está terminando Agora Tem uma música Da Maris Que diz assim Surge aí um novo vencedor E o novo vencedor Sabe quem é? É o povo É o povo É o povo É o novo vencedor E nós estamos chegando O nosso objetivo Vamos chegar A final do ano Se entrar Se vocês conseguirem entrar Com droga Ainda aqui no estado Vão entrar com essas coisas Que vocês estão tipo gato Enterrando Gato é que faz necessidade Enterra Agora eu vou chamar vocês De gato Vocês não valem o que gato O gato enterra Está certo? Não vale isso Estou chegando Ao final do programa Essa semana Vai ser uma semana Que eu vou fazer uma visita A vocês Estou chegando ao final Estou chegando ao final Do programa Nessa segunda-feira Em primeiro lugar Agradecer a Deus Agradecer a você Que tem me dado força Essa audiência Aqui todos os dias Na Band Um abraço A todos vocês De todos os municípios Aonde pega O sinal da Band Fique com Deus Um forte abraço E até amanhã Às 11h30 Se Deus quiser Aqui nesse mesmo lugar Nessa arena Que é a minha arena De lutar contra esse inferno Que se chama As facções criminosas Até amanhã Se Deus quiser